Quem abre a boca para falar que é contra a cota racial é taxado imediatamente como racista, como uma pessoa que é extrema-direita, como uma pessoa que é totalmente radical, como uma pessoa que é reacionária e eu não me vejo assim. Eu não me vejo uma pessoa conservadora, eu não me vejo uma pessoa de direita, eu me vejo angustiada com a situação das coisas, cada vez mais, essa polarização entre brancos e negros no Brasil, até onde vamos parar? Eu me engajei nessa luta contra as cotas raciais porque essa questão me causa um espanto, uma angústia muito grande como brasileira. Na verdade, não me toca diretamente porque, afinal de contas, eu todo dia me questiono o que é que eu tenho a ver com isso, por que eu cumpri essa briga para mim? Porque seria tão mais fácil apenas assistir de camarote essa briga de outra pessoa, mas o problema é que quando toda essa questão das cotas raciais começou, especialmente na Universidade de Brasília, eu estava lá em Brasília, eu moro em Brasília, eu fiquei assistindo e nada era feito, ninguém tomava uma providência, o tribunal racial foi instituído em pleno século XXI, então, critérios secretos, quem são esses experts de raça, já que raças não existem? Então, composição secreta, critérios secretos, ninguém faz nada. Eu sou super a favor de cota social, eu acho que o problema no Brasil é de renda, o pobre ele não tem acesso, porque infelizmente ao pobre é relegado a educação pública de péssima qualidade. O negro no Brasil, ele sofre muito preconceito, ele sofre muita discriminação, existe racismo no Brasil, mas do meu ponto de vista, o negro, ele não está inserido nas camadas sociais de mais prestígio, não por conta exclusivamente de sua cor de pele, mas especialmente porque a maior parte dos negros no Brasil é pobre. Então, o problema é de renda e não verdadeiramente de cor de pele. Se você conseguir dar a este negro pobre acesso a uma boa educação, apesar de haver racismo, apesar de haver preconceito, apesar de haver discriminação, se ele tiver um bom preparo, ele consegue ascender socialmente. É o caso, por exemplo, de Joaquim Barbosa. CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti